Boa tarde, boa tarde, galera! Tudo bem aí com vocês? Beleza! Hoje, terça-feira, dia 25 de junho, dia que completa aí quatro anos da morte de Michael Jackson, né? É isso aí! Quero fazer esse videozinho rápido aqui, pra agradecer a todos os inscritos do meu canal, todas as pessoas que têm acompanhado meus vídeos, beleza? Grande abraço a todos vocês aí! E quero agradecer também, em especial, meu amigo Marcelo Drift, grande Marcelão! Obrigado pela ajuda aí do anúncio pra vender o meu carro Golf, beleza, Marcelo? Agradeço de coração mesmo! E eu quero mostrar uma coisinha pra vocês! Tá aí, ó! O Golfão tá indo embora, pessoal! Beleza? Essas são as últimas imagens aí do Golf GTI! O Robinson, que é o novo proprietário, ele mora em Amparo, interior de São Paulo Ele viu o anúncio que o meu amigo Marcelo Drift fez Veio ver o carro, gostou do carro e já comprou ele Então, ao Robinson, que está comprando o carro, boa sorte pra você, irmão Que esse carro lhe traga muitas felicidades, como trouxe a mim E que você tenha uma boa sorte com esse carro Beleza? Ele não conhece aqui a cidade e eu tô levando ele até a saída pra Washington Lewis Ele veio com o pai dele aqui, que tá nesse golzinho E tá aí Esse vídeo é a despedida do Golf GTI Tá lindo o carro, hein? Muito bom! Vamos pegar uma imagem do outro lado aqui Grande Robinson Parabéns pela aquisição, viu? É isso aí, eu vou mais à frente um pouco Pra eles me seguirem Cara, impressionante como funciona Anúncios aí pela internet Meu amigo Marcelo Drift Anunciou pelo Mercado Livre Ficou dois dias anunciado o carro Vamos, tio! Dois dias apenas E já apareceu interessado Só um minuto, rapaziada Eu vou explicar pra ele Aqui já Já tá na saída? Isso! Aqui você vai pegar a direita Tá? Direita aqui E já tá na Washington Lewis, na rodovia E vai voltar Isso Aí você vai reto, vai passar o pedágio Pode seguir reto Porque você tá na Washington Lewis Vai sair lá em Campinas Tá bom? Beleza E boa sorte pra você, cara Boa sorte pra você Eu vou te dar um cartão Amém Pra todos nós Que dê força pra você aí Que nem eu Que nem eu tinha te prometido Vou te dar um cartãozinho Você acessa esse endereço lá na internet É E vai aparecer os vídeos meu lá Tá Agora tá filmando, tá? Ah tá Tá filmando tudo aí A despedida do golpão aí Beleza Tá jóia Beleza, Robson? Deus que abençoe Boa sorte Obrigado mesmo Que o carro lhe traga muitas felicidades aí Beleza Beleza? Deixa eu despedir do seu pai Você tem meu telefone Você tem meu telefone Ah sim Depois você dá um toque pra gente Você também Você tem meu e-mail, telefone Qualquer dúvida pode ligar, tá? Tá bom Um abraço, velho Falou, meu amigo Tudo de bom Obrigadão mesmo Qual o seu nome mesmo? José José, você é meu chará, né? Boa Sou José Afonso também É isso aí Boa sorte pra vocês Deus que acompanhe Tchau, tchau Tchau Falou, Robson Prazer em conhecer, viu? Tudo de bom, velho Eu quero ver se você dá um toque pra nós Tá bom Liga pra mim A hora você chegar Pra dizer se chegou bem e tal Tá Um abraço Tchau, tchau É isso aí, rapaziada O Golfão foi embora Vai com Deus Boa viagem pra vocês Boa sorte com o carro Dá um aperto no coração Era um carro que eu gostava muito Muito bonito Muito bom Só me trouxe alegrias Mas eu tenho outras prioridades no momento Precisei vender o carro E carro é assim, pessoal Tenho a vida inteira pra comprar outro E mesmo se eu não puder comprar Felizmente eu tenho a motoquinha que me serve Tá chovendo Chiviscano, né? Nossa, que carro é esse? Volvo Nunca vi esse carro Volvo C30 2.0 Esquisito We are Tchau. É isso aí pessoal. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.